Fala galera, de volta aqui para mais um episódio de GTA San Andreas Continuando o rumo ao 100% Dessa vez estou aqui na estação Aqui em Las Venturas Para estar fazendo as missões de maquinista Que também pode ser Feitas em qualquer outra estação Pode ser feita em Los Santos Qualquer lugar aqui no mapa Eu peguei o trem e estava com o maquinista Eu parei ele aqui, aproveitei que ele parou Acabei tirando ele aqui Mas eu vou estar iniciando aqui As missões de maquinista são dois níveis E essas missões consistem em passar Em todas as estações de trem do jogo Vai aparecer ali um tempo Que eu tenho para chegar E também vai aparecer A velocidade que o trem está E a distância Olha lá Ali no lado direito Onde mostra as armas Tem o tempo que eu tenho Para chegar na estação A distância em metros E a velocidade que está pegando o trem E o macete para fazer as missões Não tem muito segredo O trem social acelera e freia É aconselhável ficar no máximo Não passar de 45 ali na velocidade Porque se for pegar uma velocidade maior que isso Corre o risco de o trem descarrilhar E assim saindo tudo Fracassando a missão Então no máximo 45 já está uma velocidade muito boa E para você estar freando o trem Você tem que frear mais ou menos Quando tiver 10 vezes a velocidade Por exemplo Se você estiver a 45 Quando estiver a 450 metros Mais ou menos você começa a frear o trem É mais ou menos a distância É melhor vir Você frear antes E completar A velocidade É menos devagar Do que passar pela estação E tendo que voltar de ré Olha Já comecei a frear mais ou menos Uns 400 e pouco ali Depois diminui a velocidade Falta alguns metros Mas eu vou aumentando um pouquinho Até eu conseguir chegar Vou ver bem devagarinho Freio de novo É melhor do que vir correndo E ter que frear Chegando Vou voltar a acelerar mais um pouco Lembrando que tem o tempo também Quando chegar na marca vermelha Já está bom Agora posso frear totalmente Não falta um pouquinho ainda A hora que zerar ali na distância Que se nem que já chegou Na marca vermelha Perfeito Já vou embalando Já vou pegando velocidade novamente Lembrando Nunca passando dos 45 Considerava não passar dos 45 km Para não Descarrilhar o trem Fazendo mais ou menos isso É um trabalho bem Bem mecânico Você só controla o acelerador no freio Fique esperto ali com o tempo A velocidade e a distância Então é basicamente isso Vai passar por todas as estações Vai dar uma volta Em seguida já vai estar iniciando O segundo nível E ao final do segundo nível Vai estar Completando a missão Então é isso Eu vou deixar rolar então A missão aí na íntegra E ao final eu volto Com a recompensa E a porcentagem do game E ao final eu vou deixar o tempo E aí 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 Tchau, tchau. 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 Essas foram as missões de maquinista. Vou estar aqui mostrando as estatísticas com a porcentagem total do game até agora. 68,98. É isso. Essas foram as missões de maquinista. Muito obrigado por assistir. Um grande abraço. E até a próxima. Falou!